E aí é o seguinte, vamos entrar nesse ponto de tá cansado, tô cansado, não tô aguentando mais estudar. Velho, até eu, eu tô cansado também. Olha, eu fiz cursinho em dois anos, e eu vou te contar exatamente a sensação que eu tive no primeiro ano de cursinho, quando acabei de fazer o cursinho. Eu, aí eu fiz a prova do Enem, sai o resultado, e eu fiquei em décimo terceiro excedente. E chamaram nove pessoas. E eu vou te contar um pensamento que ficou martelando na minha cabeça. Ficou um pensamento assim, ó, eu não parava de martelar, que era o seguinte. Velho, por causa de quatro proposições? Dependendo, se eu tivesse estudado um final de semana a mais, um final de semana a mais, eu conseguiria ter passado. E agora eu não passei, eu vou ter que repetir um ano inteiro pra fazer essa prova no final do ano de novo. O que eu quero dizer com essa história? Porque essa reta final, faltando 100 dias pro Enem, você tem que abnegar, você tem que ir até o seu limite, dentro da sua capacidade, obviamente. Mas você tem que realmente, vai, se sentir incomodado, você tem que tá, sair da zona de conforto, saca? Porque na hora que você fizer a prova, não vai ficar esse pensamento, nossa, eu tivesse acertado mais uma questão. Você já imaginou? Vamos supor, você quer medicina. Aí vamos colocar o número de acertos. Você precisa de 145, você acerta 144. E aí, pô, você ficou aloprando, sei lá, sete dias você não estudou, porque você avacalhou, você tava ah, eu quero ficar vendo filme, não quis fazer nada. E dependendo, naqueles dias você tivesse estudado, um pouquinho a mais você tinha passado. Então assim, dê o seu melhor nessa reta final. Eu sei que você tá no limite, não tá aguentando mais. Eu vou te dar uma dica, inclusive, sobre isso. Isso acontece comigo, gente. Todo mundo fica cansado, todo mundo procrastina. Não acredite nesse mundo de ilusão nas redes sociais, que todo mundo é perfeito. Todo mundo acorda 5 horas da manhã e trabalha até 11 horas da noite, estuda 12 horas. Não, a galera falha. Só que uns vão falhar menos do que outros. O que eu fiz? Essa semana. Semana não, semana passada. Eu tava muito cansado, tava muito cansado, e eu não tava, eu tava com vontade zero de trabalhar. Eu tinha que fazer um milhão de coisas. E eu falei, cara, eu tenho que fazer um milhão de coisas. O que eu vou fazer? E é igual a sensação de estudar. Não, eu tenho que estudar um milhão de coisas, eu tô zero afim de estudar. E aí, eu resolvi fazer uma parada. Eu falei, cara, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou... E eu trabalhei de 8 da manhã até 10 e meia da noite, fazendo o seguinte. Eu cheguei na academia e comecei a fazer isso. O seguinte procedimento. Eu falei, eu vou trabalhar uma hora e meia e vou me dar 30 minutos de recompensa. 30, 40 minutos de recompensa. O que era essa recompensa? Era uma parada que eu gosto muito. De jogar. Eu não tenho hábito de jogar. Inclusive, no meu computador, eu não deixo instalados jogos, justamente pra não ficar jogando. Eu, sei lá, chamo meus amigos de jogar 45 dias, porque eu sinto que eu gasto muito tempo com isso, então eu parei de fazer isso. Só que eu falei, cara, eu vou instalar o jogo hoje e vou fazer um teste. Eu vou trabalhar uma hora e meia e vou jogar 40 minutos. Vou trabalhar uma hora e meia e jogar 40 minutos. E era uma parada que eu gostava muito. E eu consegui fazer isso o dia inteiro. E eu ficava até estimulado, velho, vou trabalhar aqui, vou ter que comprar essas missões e depois eu vou jogar. Obviamente, não faz sentido eu fazer isso todos os dias. O que eu tô querendo mostrar pra você é que eu utilizei um recurso que, naquele dia, eu consegui produzir mais do que se eu não tivesse feito aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo, eu ia trabalhar 3 horas, ou então eu ia fazer uma parada mal feita. Não sei. Trabalhar da forma que eu deveria trabalhar, eu não teria trabalhado. Então, eu utilizei um recurso. Tem vários recursos que você pode utilizar. Não é pra fazer isso todos os dias. Mas pensa. O que você gosta muito de fazer? O dia que você estiver muito mal, você não... Nossa, eu tô horrível. Faz isso. Você gosta de ver série? Então, velho, eu vou fazer 30 exercícios de matemática, 20 exercícios de matemática, vou ver um episódio na série. Depois eu vou fazer 20 exercícios, vou fazer um episódio na série. Faz isso o dia inteiro. Você vai sentir que você vai ter produzido muito mais. Pô, final de semana você quer estudar, você tá cansado, velho. Chama um amigo seu pra estudar, fica na casa dele, dorme lá, estuda. O rendimento não é tão assim, mas você vai sentir estimulado de estar com o seu amigo. Pô, vou fazer o seguinte, perguntas e respostas. Faça perguntas e responde. Isso são recursos pra gente utilizar quando a gente tá exausto, não tá aguentando mais estudar. E ó, eu sempre falo o seguinte, ninguém se arrepende de dar o seu melhor. Ninguém se arrepende de dar o seu melhor. Então, se você... Você já se arrependeu de ter estudado? Tenho certeza que não. Tipo assim, você estudou, você aprendeu uma coisa, você se esforçou e depois falou assim, nossa, que bad. Eu estudei demais. Não. Normalmente a gente se arrepende de o quê? Nossa, eu devia ter estudado um pouco mais, eu devia ter me esforçado um pouco mais. Então, pensa nisso. Tchau.